Olá, o Breeze aqui de volta com mais um vídeo do eFootball 2023 Mobile Estamos de volta aqui para trazer mais uma evolução Nesse vídeo eu vou trazer aqui a evolução do Ozihen Grátis que a gente conseguiu tirar aí Fiquei muito feliz, quem não viu o Packing Open Vê lá, tirei os dois melhores do Napoli Que é o Ozihen e o Kevaratskela E a gente conseguiu, então vamos aqui trazer a melhor evolução Galera, desde já, vou deixar aqui bem claro Eu não vou colocar proficiência no Ozihen E nem vou evoluir, digamos assim, no sugerido E eu vou focar aqui na velocidade e na aceleração dele Que é os atributos que ficam próximo do 90 Então eu vou deixar 90, tá? Ele tem 21 níveis, 50 pontos de experiência aí Ele levou o Ozihen E eu vou fazer assim, tá pessoal? A ficha dele é assim Personalizada Se você quer o overall máximo dele, que é 97 Você coloca no sugerido e não coloca proficiência Na verdade, você tira um do passe Tira um do passe que vai ficar lá no sugerido E aí você coloca no sugerido Mas eu não recomendo você upar no sugerido Já que esse vídeo aqui é pra fazer a melhor ficha do Ozihen Melhor ficha possível Então a gente vai focar na ficha, beleza? Que é assim, pessoal Vai ficar com 8 no chute, tá? 8 na finalização 8 na finalização 10 na destreza, tá? Vou colocar aqui 10 na destreza É isso mesmo 5 em força nas pernas E 4 na força da bola aérea Ele vai ficar assim, tá pessoal? Com 89 Deixa eu upar ele aqui, tá? Mas antes, veja aí Se você quiser fazer igual Com 8 no chute 10 na destreza 5 em força nas pernas E 4 em força na bola aérea Como vocês podem ver Tá aí Eu vou evoluir meu Ozihen Dessa forma aqui, tá pessoal? Só esperando aqui o servidor ajudar Porque tá lotado, cara Todo mundo entrando no jogo agora Querendo ver o que tem de novo E tá lento o e-foot Minha internet tá tudo bem Tá tudo ok Fiz teste de internet É o jogo mesmo que tá lento, cara Carregando bastante aí O servidor Mas vamos lá Ver aqui A ficha do Ozihen Ficou aí com 96 de overall, tá? Eu não priorizei o overall E recomendo que você faça o mesmo Ele é artilheiro, tá? Vocês podem ver Ficou com 89 de talento ofensivo 85 de finalização 80 de cabeceio E aí eu foquei nisso aqui, ó pessoal Ele tava com 89 de velocidade 89 de aceleração Eu fui e deixei 90 de cada um Pra aproveitar essa velocidade 12 e meia aqui Que é muito boa, tá? Ficou com 85 de salto 83 de contato físico Forma física normal Ele tem a cabeçada Controle de cavadinha Finalização acrobática Chute de primeira Malícia Volta pra marcar Superioridade aérea Ainda você pode colocar aqui Mais habilidades nele, tá? Você pode colocar um passe de primeira Um passe na medida Controle com a sola Chute Ascendente, né? Você pode colocar Enfim, pessoal Diversas habilidades aqui Pra tá melhorando ainda mais Esse Ozzyman, beleza? Mas essa aqui é a ficha do Ozzyman Pra mim, na minha opinião A melhor possível aí Disponível que você pode Tá conseguindo fazer No jogo, beleza? Espero que vocês tenham curtido Pessoal, gostado Diz aí se você vai evoluir Da mesma forma que eu evoluí Ou vai evoluir diferente, beleza? Tamo junto Nos vemos no próximo vídeo Até lá, valeu E fui eu Tchau